Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu quero mostrar para vocês como vocês podem dublar um vídeo que esteja no formato de AVI utilizando o programa Adobe Audition 1.5. Vamos lá? Então, a primeira coisa, pegar o vídeo, importar o vídeo para dentro do programa. Lembrando que o vídeo precisa estar em formato de AVI, ok? Então, você vai em File ou File, Import e então você vai procurar o vídeo. Eu já sei que é esse aqui do Anime Shurato. Cliquei duas vezes em cima do vídeo e ele está sendo importado para o programa Adobe Audition 1.5. Enquanto isso, aproveite para se inscrever no meu canal. Vai lá! Inscreva-se, é de graça, é barato, não custa nada, nada. Beleza, já foi. Então, aqui está o vídeo e aqui está o áudio do vídeo. Eu vou clicar em cima do vídeo e arrastá-lo até a Multitrack View. Quando isso acontece, quando eu arrasto, já aparece um preview, uma prévia do vídeo aqui. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Vou arrastar a barra de enrolamento até o começo e também vou clicar no vídeo e arrastá-lo até o começo também da Timeline, que é da Multitrack View. E agora eu vou clicar em cima do áudio, que está aqui, nessa parte esquerda, e também vou arrastá-lo até a Multitrack View. Assim como eu fiz com o vídeo, eu também vou arrastá-lo para o começo da Timeline da Multitrack View. Então, aqui eu tenho o vídeo. Para a gente verificar se está tudo certinho, basta só clicar em espaço e vai dar play. Ok, esse é o vídeo. Então, eu vou pegar uma parte do vídeo e vou fazer a dublagem, ok? Esse vídeo aqui é legendado. Então, o interessante, na hora de fazer uma dublagem, seja lá qual que você for fazer, você precisa ter o texto do que está sendo dito no vídeo para você não se perder. Nesse caso, eu decidi já pegar um vídeo legendado, né? Porque para mim seria mais simples. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma parte qualquer. Aqui é o inicinho desse capítulo do Shurato. E eu vou fazer, então, a dublagem. Vou ouvir primeiro para eu saber o que eu preciso fazer. Ok? Vou dar um play. Beleza. Então, é aquilo ali que eu vou ter que fazer. Então, gente, eu não sou dublador. Eu não sei nada de dublagem. É a primeira vez que eu estou tentando isso. Então, me desculpe se sair muito ruim. É porque, realmente, eu não entendo de dublagem. Mas eu estou ensinando algo sobre como fazer para quem já tem prática aí. Ok? Então, vamos lá. Aqui tem prática com dublagem, tá? Não com edição de áudio. Vamos lá. Então, eu vou colocar no mudo. Então, é só vir aqui e clicar nesse M no verde. E, então, o vídeo vai aparecer. Para mim, normalmente, vai rodar. Mas só que no mudo. E eu vou começar a fazer, a dublar as coisas que estão, que o personagem está fazendo. Vamos lá. Para isso, então, eu vou abrir um canal de gravação, que vai ser o canal aqui embaixo. Vou clicar nesse R. E ele vai ficar bem vermelhinho. E eu, então, vou abrir essa faixa para eu gravar o que está acontecendo no vídeo. Vamos lá. Estou atrasado. Estou atrasado. Estou atrasado. E, para eu parar, eu vou clicar no espaço que você tem aí no seu teclado, do seu teclado, né? A tecla espaço. E, então, a dublagem já está feita. Não é muito tosca, mas foi mais ou menos o que saiu aqui. Então, agora, é a hora da edição do áudio, não é? Eu fiz mais ou menos ali igual o que estava acontecendo no vídeo. Eu vou colocar, primeiramente, agora, um eco de estúdio para suavizar a gravação. Beleza? Eu vou clicar duas vezes na gravação que eu fiz, a minha voz. Vamos testificar que saiu tudo. Saiu, está até muito alto. Então, eu já percebi que está muito alto. Eu vou selecionar toda a faixa de áudio. Vou colocar, então, um eco de estúdio. Eu venho em effects, delay effects. Vou em estúdio reverb e vou escolher a opção aqui, vocal reverb small, ou seja, intensidade pequena. Dou um ok. Ainda está um pouquinho alto, então, eu vou diminuir um pouco o volume. Vou em effects, amplitude, amplified, fade. Vou tirar, acho que, menos 3, menos 3.8. Dou um ok. Agora, eu vou ouvir. Dou um ok. Isso. Dou um ok. Essa parte aqui é uma parte em que eu não estava falando nada. Então, teve ruídos, teve ruídos por causa da sensibilidade do microfone que está no máximo ali. Então, eu vou sumir com isso. Eu vou silenciar. Então, eu escolho a parte que eu quero. Dei em effects e vou escolher a opção silence. Então, vai sumir aquele ruído inicial. Vou voltar para a Multitrack View. E agora, vou ouvir. Muito legal. Mas vocês perceberam que, enquanto o Shura estava fazendo todos esses barulhos aí, tinha uma musiquinha de fundo. Então, como eu não tenho a música somente, eu vou pegar uma parte dessa música em que não tem nenhum barulho. E vou fazer um loop. Ou seja, eu vou fazer ela se repetir enquanto o meu áudio vai estar rodando junto com o vídeo. Então, eu vou clicar duas vezes no áudio do vídeo. E vou procurar uma parte que ninguém esteja falando nada, que tenha só uma musiquinha. Para que eu possa fazer esse loop. Achei. Aqui, olha. Aqui nós temos só essa musiquinha. Sem nenhum tipo de ruído do Shurato. Isso. Então, essa é a parte que tem a musiquinha. Vou fazer um loop. Vou fazer com que ela se repita várias vezes. Então, como é que eu faço? Eu vou selecionar, como vocês virem aqui, eu fazendo com o mouse. E vou clicar com o botão direito e escolher a opção Copy to New. Ou seja, criar uma nova faixa de áudio com somente essa parte que eu selecionei. Volto para a Multitrack View. Aqui, aquela parte que eu fiz, que eu quero fazer o loop, ela já está aqui com um novo nome chamado de áudio for Shurato. Eu vou clicar nela e arrastar até a Multitrack View. Essa daqui é a musiquinha. Vou colocar ela aqui. Aqui, olha. E vou pegar novamente outra cópia dela. E vou colocando tudo aqui, olha. Assim. Dessa forma. Vou pegar várias cópias dela e vou colocar uma do ladinho da outra, bem agarradinho, que vai ser a musiquinha fazendo o loop. Para que eu possa ter um fundo musical, assim como está no vídeo. É bem trabalhoso, é bem chato, mas é possível. Vamos ouvir aqui, sem a minha voz, só o loop da música. Vamos ver. Para a gente evitar um, acho que um barulho de sacola, sei lá o que tem aqui no início. Nós vamos fazer um fade. O que é o fade? É quando você começa baixinho e vai aumentando o volume. Ou quando você está no volume e decresce esse volume. Ou seja, ele vai abaixando aos poucos. Vamos fazer um fade aqui. Então, é só clicar duas vezes em cima da faixa de áudio. Selecionar a parte que você quer fazer o fade. E vir em Favorites. Ou Favorites, para você. E eu vou escolher o fade in, que é o fade no começo. Para que a música possa ir começando de forma crescente. Assim, eu tiro aquele início que tem um barulho de sacola. E o que eu vou fazer? Fora fazer esse fade, eu vou também... Acho que só assim está bom. E percebam que o fade que foi feito nessa faixa, serviu para todas as outras faixas. Porque são a mesma cópia. Então, um efeito que eu fiz em uma faixa, valeu para todas as faixas. E o que eu vou fazer então? Eu vou começar a puxar. Aqui, olha. Para que fique uma sobrepondo a outra. E assim, possa ter um início e um final. Meio que proporcional, né? É bem legal isso. É bem trabalhoso também. Mas faz parte do trabalho de edição que a gente tem que fazer. Vamos ouvir? Eu vou bem melhor agora. E aí, vocês vão acertando aí para ficar uma coisa mais condizente com a gravação que vocês querem fazer. Vamos ouvir agora a minha voz, mas a musiquinha, mas o vídeo do Shurato, tudo ao mesmo tempo. Vou aumentar aqui o vídeo. É só chegar aqui nessa barrinha e puxar ela. Fica maior aí para vocês verem. Ok? Vamos lá. Vamos parar um pouquinho aqui. O que a gente percebeu? A minha voz está mais baixa do que a musiquinha. Então nós vamos abaixar a faixa de áudio onde está a musiquinha. Então nós vamos aqui, que é a track 4. A faixa 4. E vamos clicar onde tem esse V0. Vamos clicar com o botão direito, que aqui é a barra de rolagem com relação ao volume. E vamos tirar menos 4.5. Ok? Então, abaixei a musiquinha. Agora vamos ouvir com a musiquinha mais baixa para ficar uma coisa mais suave. E dou o play, apertando aí o espaço do seu teclado. Tô atrasado! Tô atrasado! E assim vocês vão fazendo o trabalho de dublagem aí. O certo seria ter mais uma segunda, uma terceira pessoa para fazer as outras vozes. Mas como isso é apenas uma videoaula mostrando para vocês uma das funcionalidades do Adobe Audition 1.5. É só uma demonstração. E aí, caso você queira salvar, depois de ter feito a dublagem que você fez aí, né? Depois de ter dublado tudo, você vem em File, Export, Agora não é mais em Port, é Export, Vídeo. Então ele vai criar um Mixdown. Ou seja, ele vai mixar o áudio novo que você criou com o vídeo. E aí, então, você vai nomear o nome que você quiser, Shurato Teste. Então, a extensão tipo é AVI. E é só clicar em salvar e ir para o abraço. É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. para saber mais essa possibilidade que vocês têm com o Adobe Audition 1.5. Aqui é o Thiago Leonardo. Um abraço, um beijo. Se inscreva no meu canal para terem mais novidades. E é isso aí. Fui.